Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer pra vocês alguns comentários sobre o livro Dora Bruder, de Patrick Modiano. É o seguinte, Dora Bruder, ele veio junto de outros dois livros, que é Ronda da Noite e Uma Rua de Roma, aqui ó, nesse box maravilhoso que a gente comprou, acho, na Bienal de 2016, foi em 2016. E eu fiquei muito empolgado pra ler esses livros, na verdade, por causa das eleições de 2015, né? Na Bienal de 2015, no Rio de Janeiro, e eu fiquei muito empolgado pra ler esses livros, por causa das eleições, na verdade, porque esse box, quando você tira os livros, eles formam, tipo, o nome Modiano. Acho que não tá na hora de sair, mas ninguém se importa também. Eu li, o primeiro livro que eu li dele foi Para Você Não Se Perder no Bairro, que já tem comentários aqui no canal em algum momento. Mas hoje eu vim falar sobre Dora Bruder, que é o seguinte, Dora Bruder foi uma menina que existiu de verdade, ela desapareceu em 1941 e um aviso sobre seu desaparecimento foi colocado nos jornais. E a partir desse aviso, foi que Patrick Modiano resolveu criar esse romance aqui, que é uma ficção, obviamente, no caso, se ele criou. Desde o primeiro livro que eu li de Patrick Modiano, que foi Para Você Não Se Perder no Bairro, deu pra perceber que Paris, a França em geral, é, além de ser o cenário principal de todas as histórias, é como se fosse uma personagem também, como se fosse a personagem principal, porque ele se aprofunda muito pelas ruas, pelos detalhes, pelos prédios, pela arquitetura, por tudo que envolve a cultura francesa. Aqui ele vai usar o desaparecimento dessa jovem de 15 anos, eu acho, Dora Bruder, em 1941, pra passear pelas ruas francesas em um cenário, né, que é quando a França trabalhava junto com os nazistas pra prender judeus na época pré-guerra. O que eu achei legal aqui nesse livro foi que ele mostra, meio que sem dizer que tá mostrando, e conta meio que sem dizer que tá contando, muito do que aconteceu com os judeus, com pessoas que eram contra os nazistas, com jovens, até com crianças e mulheres, com famílias em geral que eram mandadas aos campos de concentração, como essas pessoas eram tratadas, como elas eram, vamos dizer assim, retiradas das suas famílias, dos seus núcleos, e levadas sem nenhuma explicação pra sofrer nesses lugares e ficar lá até a morte. Então ele vai mostrando toda essa questão do que aconteceu com essas pessoas, do que acontecia com essas pessoas ao mesmo tempo, né, paralelamente, a busca por Dora, saber o que aconteceu com Dora, onde é que ela foi parar, por onde ela passou antes de desaparecer, quais eram os costumes dela. Esse aqui é um daqueles livros que não acontecem muitas coisas, ah, de Mirabolante, na verdade não acontece nada de Mirabolante, é um livro um pouco parado o tempo todo, é de uma leitura muito fácil, que eu gosto desse clima parisiense, uma coisa assim mais cultural, mas que eu não sou muito fã, por quê? Desses livros especificamente de Patrick Modiano, ele começa a jogar um assunto que puxa outro assunto, que vai puxando outro, ele começa a divagar sobre muitos nomes de víceps, de cidades, muitos nomes de pessoas que eu não sei nem quem é, e que não vão fazer diferença às vezes pra história. Então essas partes me entediaram um pouco, mas no geral foi um livro que eu gostei, e quem curtir esse tipo de livro, né, esse tema, eu recomendo que leia, porque não deixa de ser interessante. Se você já leu esse livro, algum livro parecido com esse, deixa aqui nos comentários pra eu saber. não esquece de deixar o seu like e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! Eu não sabia não que tirava foto. Eu acho que eu nunca sabia isso. Tirar foto? Sim. Não sabia tirar foto? Não sabia que tirava foto. Sem saber até o total. Acho que sim. Cadê o Kindle? Eu botei onde? A gente tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.